Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e eu vou analisar hoje o Blitz que teve presencial em 3 minutos mais 2 segundos de acréscimo, o ritmo oficial Blitz entre Rafa Chess, isso mesmo, ele jogou presencial contra o Alexandre Fier num evento de Porto Alegre, vamos lá, Rafa Chess, o maior streamer do Brasil e Alexandre Fier, um dos maiores jogadores da história do país, vamos que vamos, eu vou colocar aqui do lado do Fier, a gente vai ter a visão do grande mestre aqui, o Rafa mandou E4, Alexandre Fier manda C5, foi para a Siciliana e aqui o Rafa Chess escolhe jogar a Rosolimo, vamos lá, jogou cavalo F6, o Fier gosta dessa variante dentro da Rosolimo, o Rafa Chess manda bispo toma cavalo, você já consegue ali dobrar os peões bem temático, o Rafa manda D3, Fier joga bispo G4 aqui cravando e o Rafa joga a Roque, que é um lance impreciso em termos de abertura, por quê? Porque você tem que deixar aberta a possibilidade do Roque grande aqui, para poder expulsar o bispo, então um pouquinho mais preciso adiar esse Roque, joga cavalo BD2, espera para ver onde você vai rocar, mas o Rafa Chess mandou esse Roque, o Fier já traz o cavalo para cá, muito temático, mandar um E5 aqui depois, bom, jogou H3 agora, tirou bispo e bispo E3, completando assim do seu desenvolvimento, E5 temático, cavalo BD2, o Fier manda seu F6, e aqui o Rafa comete um primeiro erro posicional aqui, manda G4 no lado que está rocado, então é ainda mais contra o Fier, aí sim é para ter medo, esse lance pessoal é corajoso, vamos ver se vai dar certo, bispo F7, cavalo H2 e H5 manda o Fier, já atacando as debilidades, olha lá, bom, o Rafa manda F4, veio com sangue nos olhos nessa partida contra o Fier, o Fier abre uma coluna já em cima do Roque, isso não pode ser mal nunca, dama toma G4, e já abre para o Rock and Roll aqui, o grande, Rock grande, cavalo DF3, e aqui bispo D6, o Fier dá esse presente de grego aqui para o Rafa, lógico que não pode tomar, porque senão leva uma cravadinha, uma cravadinha com tomate aqui, então pessoal, aqui joga F5, F5 manda o Rafa, Rock grande, e agora sim, ele joga rei F2, quem sabe, pode tomar agora né, bom, mas na verdade, nem tomar que pode, porque essa dama fica muito exposta, mas enfim, mesmo assim, o Fier jogou torre DG8, defendendo o peão, ele quer mais que defender o peão, ele quer no futuro abrir colunas aqui, e explorar a posição ruim do rei do Rafa, bom, jogou torre G1, rei B8, C4, cavalo F8, e agora o Rafa volta a dama G2, abrindo uma casa para o cavalo voltar ao jogo, o Fier então decide não perder mais tempo e abre linhas, G6, trocam os peãozitos e o Rafa Tchess tira a dama da coluna do Fier, aqui o Fier manda bispo E6, querendo abrir também essa coluna, o Rafa manda o seu cavalito em G4, atacando o peão, o Fier defende esse peãozinho, torre G3 e finalmente abre a coluna F, a posição vai ficando perigosa para o Rafa Tchess, aqui, troca o peão, troca, dama E2 e abre mais uma linha, e esse lance é muito perigoso porque agora duas peças estão sob ataque, essa poção já está bem difícil para o Rafa, ele manda D, toma E4, toma, ganhou a qualidade, rei toma G3, e agora o Fier, podia ter jogado um lance ali, normalzinho, mas não, 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 é o Fier, né, o Fier não vai tomar simplesmente esse peão com grande vantagem, ele vai jogar o que aqui? Ele vai tentar finalizar em grande estilo com torre e toma H3, torre e toma H3, eu tenho exercício para passar para vocês já já, fica de olho, hein, torre e toma H3, cheque, o rei agora tem que tomar essa torre, o Fier sacrificou, toma esse pangaré, tem que tomar, e agora, ó, vai ter um descoberto, vai rolar um descoberto aqui, acontece que nesse momento as pretas tem mate em 3 jogadas, 3 jogadas, pausa o vídeo e tenta encontrar esse mate em 3, o Fier acabou jogando um que dá mate em mais lance, é bom, mas esse lance eu achei muito interessante, vou falar a resposta para vocês, hein, se você quiser despausar o vídeo, vamos que vamos, toma, cavalo F4, olha que lance finório aqui, você ataca a dama e o rei ao mesmo tempo, e depois que toma o pangaré, cheque mate, olha lá, e por que mate em 3? Bom, seria mate em 3 se a branca tivesse entregado esse pangaré e depois de toma tem que voltar o rei para cá e mate, mate em 3 jogadas, mas enfim, o lance do Fier também é muito bom, jogou cheque aqui em E5, a ideia é livrar a defesa desse cavalo, né, elimina o principal defensor das brancas e depois que toma, bom, vai levar mate aqui também e com isso acaba essa partidinha ali de blitz, muito legal, né, partida presencial exige muito mais e o Fier é um jogador muito experiente, acostumado, né, o blitz do Fier cresce ainda mais, ele já é forte no online, mas presencial mais forte ainda, então já viu, né, é chumbo grosso. E vamos ver, olha a precisão, vamos ver a precisão aí, 69.5 contra 82.7 do Fier, e tá lá, o Fier fez 9 best moves, um lance muito bom e um brilhante, um brilhante. Vamos ver qual que foi o lance brilhante ali do Fier? O lance brilhante do Fier foi aquele sacrifício mesmo, aquele torre toma H3, de fato era o mais preciso, então realmente o cálculo do Fier foi surreal e com isso tá aí a partidinha, espero que vocês tenham gostado dessa partida, se gostou não esquece de deixar o seu like, e que se você tá gostando do conteúdo desse canal, não esqueça de apoiar com a sua inscrição e ativando o sininho. Um abraço pra todo mundo, tchau, tchau.